A CLT Consolidação das Leis Trabalhistas completa em 2013 70 anos. A lei garantiu aos trabalhadores uma série de conquistas, mas mesmo assim ainda é possível encontrar trabalho escravo no país. Criada em 1943, a Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT, serviu para unificar a legislação do trabalho já existente no Brasil, inserindo os direitos dos trabalhadores. Para o Superintendente Regional do Trabalho e Emprego em Goiás, são 70 anos que merecem ser comemorados. Podemos dizer como ponto que a gente destaca como avanços no decorrer desses 70 anos, a questão da prevenção a acidentes de trabalho e a saúde do trabalhador. Isso são avanços que têm se alcançado constantemente. Apesar dos avanços com a CLT, o trabalho infantil escravo ainda é considerado um desafio. Estas imagens mostram o resultado de uma operação realizada no interior do Estado pela Superintendência Regional do Trabalho. Menores eram submetidos a excessivas horas de trabalho sem a devida remuneração. Apesar de várias alterações em sua história, alguns advogados trabalhistas observam que a CLT acabou deixando algumas lacunas, como por exemplo, quando se trata de abranger novas profissões e o uso da tecnologia. Ao longo dos anos, várias mudanças foram surgindo. A mais recente foi a aprovação da chamada PEC das Domésticas. São práticas, políticas e práticas muito importantes para o resgate da dignidade do trabalhador brasileiro, especialmente aqueles que têm mais dificuldade para desempenhar funções. E aqui no estúdio eu converso com Rafael Lara Martins, presidente do Instituto Goiânia de Direito do Trabalho. Boa tarde, Rafael. Tudo bem? Boa tarde. Em que aspectos a legislação trabalhista ainda precisa avançar no Brasil? Eu acredito que a legislação trabalhista precisa de uma mudança constante, ela precisa de uma atualização de acordo com a realidade social. Mas, apesar disso, está longe de podermos dizer que ela está atrasada, superada. São 70 anos de conquistas e de crescimento. Esse crescimento chegou em um momento que ele precisa avançar cada vez mais. Então, questões relativas a situações entre empregados e empregadores poderem negociar de forma mais livre, às suas relações, poder enxergar determinadas limitações que são de 70 anos atrás e que até hoje a CLT não permita que aconteça. E, de uma forma geral, extirpar qualquer infração e qualquer problema relativo à saúde, segurança do trabalho, para garantir a dignidade, a proteção do trabalhador. A justiça do trabalho é uma justiça célere, rápida, não é? Extremamente célere. E a justiça do trabalho de Goiás, aqui, a 18ª região, ela é referência no Brasil. Então, em Goiás, nós temos a justiça do trabalho mais célere da justiça, o que nos torna, e podemos dizer, que é a justiça mais célere do país em decorrência disso. Nós temos uma média de 63 dias para um processo ser julgado no primeiro grau. E a questão, mesmo com a CLT completando aí sete décadas, ainda há muito trabalho regular? Extremamente. Como a gente acabou de ver na reportagem, uma situação lamentável de uma exposição de um trabalho análogo a escravo e outras tantas nós vemos nos cotidianos. Só que essas questões não fazem com que a CLT, sendo mais rígida ou menos rígida, tendo 70 anos, 5 ou 250, não é isso que vai fazer a CLT ser obedecida. Porque nós sempre vamos ter pessoas que desobedecem à legislação. Não matarás ao mandamento, nós temos no Código Penal, desde que a humanidade existe, até hoje pessoas matam. Então nós não podemos ter como referência o descumprimento de normas trabalhistas para tentar endurecê-la. Nós temos que ter um diálogo um pouco mais maduro a respeito disso para poder compreender o que é que está faltando. Não é possível nós admitirmos, até hoje, que tenhamos juízes tendo que julgar ações, mandando assinar a carteira, mandando pagar hora extras, direitos básicos. A gente precisa avançar nesse discurso, avançar nesse diálogo, para que algumas discussões possam vir à mesa, independente de a gente chamar isso de flexibilização ou qualquer outro termo pejorativo que use. Nós temos que enxergar a realidade da relação de trabalho hoje e a necessidade patronal. Nós não podemos enxergar que o direito de trabalho serve somente para proteger o empregado. Afinal de contas, antes de se ter emprego com dignas condições, e elas devem existir, tem que existir o emprego. E sem emprego não é possível existir. CLT, legislação, nenhuma discussão nesse sentido. E é bom o empregador entender também que a legislação ajuda ele mesmo. Quais são as punições para quem emprega sem ser pela lei, sem assinar a carteira? O que é ruim para o empregado e para o empregador? O empregado que trabalha sem ter a carteira assinada, ele está desprotegido, desguarnecido, ele tem reflexos na vida dele para aposentar, uma eventual doença, um eventual acidente, ele não vai ter um seguro que nós temos no Brasil, que é o seguro previdenciário, o INSS. Enquanto que o empregador, ele igualmente não vai poder se utilizar desse seguro. O empregado que eventualmente sofra um acidente e que não tem a carteira anotada, quem vai ter que pagar o custeio mensal daquele empregado vai ser o empregador. O empregado que fica doente com qualquer doença, mesmo não relacionada ao trabalho, o empregador vai ter que pagar aquela verba que ele receberia do INSS mensalmente, enquanto aquele empregado não está trabalhando, não está produzindo. Além de estar sujeito a multas por infrações administrativas do Ministério do Trabalho, ele está sujeito a ações do Ministério do Trabalho e outras consequências de que vai fazer com que o próprio negócio dele seja impacto por um cálculo falso. Por quê? Todo empregador hoje, toda empresa, ele sabe quanto custa o seu produto, sabe quanto custa o seu serviço e por quanto ele vai vender. Se ele não está cumprindo as normas trabalhistas, ele pensa que tem uma margem de lucro que na verdade não existe. E quando vem uma ação trabalhista, ela toma aquela margem de lucro e pode até quebrar a empresa. Nós temos essa noção de trabalho bem definida aqui na cidade. A maior parte desses abusos, pelo que eu observo, acontecem no campo. Existe alguma diferença na legislação para o trabalho na cidade e o trabalho rural, o trabalho no campo? O trabalhador rural, ele tem uma legislação específica destinada a ele. Mas, infelizmente, nós temos esses abusos na cidade também. É bom a gente deixar isso claro. Talvez em centros urbanos um pouco maiores que Goiânia, por exemplo, São Paulo, isso se torne mais frequente e a população enxergue mais. Principalmente com pessoas vindo de imigração inadequada. Bolivianos. Exatamente. Coreanos, trabalhando em situações até análogos a escravos dentro da cidade. No campo, o que acontece é que as pessoas estão escondidas. Estão em fazendas, estão inacessíveis. Grandes grupos até poderosos, proposital ou não, acabam expondo essas pessoas a amazelas. Agora, a gente não pode generalizar. Há muito trabalho no campo sendo oferecido e sendo exercido que há, em alguns momentos, um excesso por parte da fiscalização, um excesso por parte do Ministério Público do Trabalho, tentando enquadrar aquela situação como uma situação de falta de dignidade da pessoa humana e chegar até uma situação de condição análoga a escravo, que na verdade não é. E aí escolhe-se aquelas melhores imagens ou as piores imagens para o convencimento, que são imagens que não retratam a realidade, mas problemas pontuais. Então a gente tem que se lembrar disso. Muito obrigado, então, Rafael, por estar aí tirando as dúvidas do trabalho. Eu dou outra convidado por estar aqui sempre. Muito obrigado.